Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani e vou estar deixando mais uma dica para vocês aqui do Cantinho das Ervas sobre coentro silvestre, coentrão ou coentro do mato. Ele possui várias propriedades, tais como afrodisíaca, antisséptica, antidiarreia, repelente e antigripal. Possui vitaminas A, B1, B2 e vitamina C. É rico em sais minerais como cálcio e ferro, é uma excelente fonte de fibra e antioxidantes. Seu chá é ótimo para alívio de vômito, diarreia, gripes, resfriados. Ele controla a diabetes, é bom para regular a menstruação e retenção de líquidos. Ajuda na limpeza de feridas e machucadas, além de atuar como repelente de inseto. Ele melhora a digestão, combate gases intestinais e alivia enxaqueca, além de ser um ótimo tempero, maravilhoso. Para preparar o chá é muito fácil, basta uma colher de sopa, das folhas secas, folhas frescas ou até mesmo a semente, para 500 ml de água. Adiciona a semente ou as folhas, leva a fogo por 2 minutos, desliga o fogo e deixe repousar por 10 minutos. É só coar e beber durante o dia, pessoal. Gostou dessa dica? Comenta aí o que vocês acharam dessa dica.